A mãe não pôde criar o filho no primeiro momento, e aí deixou com a avó o filho. E aí a mãe que não conseguiu estabilizar, ter muitos filhos, ter muita família, casou novamente. Ela começou a se aproximar do filho de um adolescente para poder, né? Essa avó se sentiu em risco de perder o amor desse neto para a mãe. Porque, afinal, das contas, era mãe. E aí ela começou a trabalhar a cabeça desse menino e tal, programar a cabeça desse menino contra essa mãe, até que veio essa tal memória de que a mãe abusou do menino quando era criança. Então, ela disse que era criança, né? E, inclusive, com denúncia, com risco de denunciar na delegacia, acusar a mãe de ter abusado do próprio filho. Então, alienação, ela nem sempre é da mãe contra o pai, do pai contra a mãe. A gente quer alienação em outros líderes, né? E aí